Alexa, imite o Darth Vader. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. A Alexa já é aquele dia entre os assistentes virtuais disponíveis no mercado e ela está presente em vários dispositivos, entre eles o Echo Show de 8 polegadas que nós vamos apresentar neste vídeo. Alexa, se apresente? Fala galera, eu sou a Alexa do Pinceiro. Esse será o melhor vídeo do canal. Eu sou a... É sim. E se você não quer perder, fica no vídeo. Bem, nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre o dispositivo Echo Show de 8 polegadas. Nós já gravamos um vídeo mais específico falando sobre o Echo Dot, que eu vou deixar no card, aqui em cima do vídeo, que aí você vai perceber a diferença entre um dispositivo com display e um sem display, que foi gravado pelo Alan sobre o Echo Dot de quarta geração. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. O Pinceiro, ele possui um grupo de ofertas no WhatsApp em que nós vasculhamos a internet atuais de promoções e quando nós encontramos, validamos a questão de segurança e publicamos diretamente no nosso WhatsApp. O link para participar está na descrição desse vídeo e lá nós postamos, via de regra, eletrônicos, celulares, viagens, pacotes, enfim. O que tiver de promoção na internet e for boa e seguro, nós compartilhamos por lá. Bem, e logo de cada uma das coisas que chama atenção é a sua tela. Ela é HD com touchscreen e funciona muito bem. E outra característica que chama bastante atenção é o seu sistema de som. Ele é estéreo, vem com dois alto-falantes de 2 polegadas cada um deles que somados dá uma potência de 20 watts. Para ter noção, essa daqui é a de 8 polegadas, né? A de 5 polegadas, a versão um pouco inferior a essa, só possui um alto-falante de 1.7 polegadas. Então a potência dessa daqui e a qualidade sonora é bem maior. E interessante na tela dela é que ela fica sugerindo rotinas, ela sugere tópicos, comandos, então ela é bem interativa, na verdade. Você consegue, inclusive, colocar informações personalizadas sobre time de futebol e tudo mais. Você consegue escolher a foto que está aqui. Então, por exemplo, nós selecionamos aqui a opção de natureza. Mas eu consigo, pelo celular, pelo aplicativo, selecionar várias fotos. Então, eu consigo deixá-la como se fosse um porta-retrato digital, por exemplo. Vou já mostrar como fica. Pronto, selecionei algumas fotos da minha galeria. E aí, eu já consegui migrá-las pelo aplicativo, tá? Da Alexa, para a tela. Então, você pode selecionar aqui quantas forem. Inclusive, vincular algum álbum da sua conta do Facebook. E ele vai ficar randomizando essas fotos. Aqui, eu selecionei duas. Daqui a pouco, ela mudaria para outra. E ainda falando sobre as especificações mais técnicas, a Echo Show 8, ela possui quatro microfones. Então, a captação é muito boa e, de vários lugares da casa, ela vai conseguir reconhecer o comando que for dado. E uma das diferenças mais legais do Amazon Show em relação aos outros dispositivos, é a possibilidade de acompanhar as letras das músicas dentro do Amazon Music. Então, por exemplo, aqui eu solicitei para tocar a música Radioactive do Imagine Dragons. E aí, clicando aqui embaixo, ele vai dar a opção de letra. E aí, fica parecendo um karaokê. Conforme a música vai tocando, ele vai acompanhando aqui. É bem legal. E uma das perguntas que surgiu lá no nosso Instagram foi em relação aos aplicativos de vídeo, de filme, de seriado, como o Netflix, o Prime Video. Vamos fazer o teste. Alexa, abrir Netflix. Aqui está Netflix. Eu já estava com a minha conta logada. Então, aqui eu consigo selecionar o filme que quer assistir e ele vai rodar naturalmente. Aqui é o momento nostálgico. Se você quiser assistir Cavaleiros do Zodíaco, ele já deixa escolher. É bem... É muito bom, assim, de mexer. Não vi nenhum... Não tive nenhum problema. Então, está funcionando ok. E o outro aplicativo também bem famoso para você, principalmente, que é assinante do Amazon Prime e fica disponível, é o Prime Video, que é da própria Amazon. É um concorrente da Netflix. Claro que guarda as devidas proporções, mas muito bom também. Alexa, abrir Prime Video. Aqui está Prime Video. A forma de mexer já é um pouco diferente. Aqui o Prime Video, ele tem bastante filme original e tal. E você consegue selecionar aqui, mais ou menos, dentro do catálogo como funciona. Então, aqui, ó. Férias com o Waze. Tem bastante coisa também. É um... É bem legal. Essa série aqui, inclusive, é bem tensa. Quem quiser passar alguns momentos estranhos, pode assistir. O nome é Dan. E, obviamente, um dos aplicativos mais famosos em relação a vídeo é o YouTube. E, por falar em YouTube, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí, pô. Me ajude. Alexa, abrir YouTube. Aqui está YouTube. Aqui vocês vão notar uma diferença, tá? No dispositivo EcoShow, não existe o aplicativo YouTube. Então, aqui, como é que eu fiz? Eu abri o navegador, que se chama Silk. Ele é próprio da Amazon. É como se fosse um Google Chrome, só que da Amazon. E aí, você digita lá o youtube.com. Ele vai abrir e funciona tranquilamente, tá? Inclusive, agora nós vamos fazer um teste com o vídeo, né? E com o som. Vocês vão ver que o som dela é muito forte. Não sei se dá pra perceber aí, mas até a mesa aqui fica vibrando também. Então, aprovadíssimo. Realmente, o som tem uma qualidade muito alta e uma potência considerável. E outra funcionalidade do EcoShow, que é bem bacana, é a possibilidade de assistir TV. Alexa, abrir TV ao vivo. E aí, vários canais, principalmente da TV aberta, estão disponíveis aqui. Por exemplo, SBT, Record, Rede Vida. Iniciando TV aberta. E aí, você seleciona e vai assistir. Iniciando SBT. Não tem crise pra você que tá em nome do seu médico, que tá em trabalho, não tem crise pra técnico de imagem. E outra funcionalidade bacana é a possibilidade de jogar com outras pessoas ou jogar sozinho também. Alexa, abri Show do Milhão. Vai começar o Show do Milhão. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo mil reais a ideia. Então, ele já vem com uma telinha, é bem bacana. Por aí vai. E outra funcionalidade bacana da Alexa é o Dropin, que consiste na comunicação entre os dispositivos. Digamos assim, eu tô com a Alexa instalada aqui no meu celular e eu vou fazer uma conexão diretamente com a Alexa aqui no EcoShow. Então, eu tô chamando aqui, ó, tá vendo? Pronto, então, vocês estão vendo aqui que vai aparecer pra mim, já apareceu a minha imagem aqui na tela. Eu não precisei aceitar a chamada, então isso aqui, se você quiser fazer uma treta, né, verificar, né, o que tá acontecendo dentro de casa. Enfim, fica a dica. E pra mim já aparece aqui no celular. Olha só, o João Paulo aqui. E pra mim vai aparecer a imagem também do EcoShow. No caso aqui, ó, a plateia assistindo a gravação do vídeo. Então, se você quiser pegar alguém de surpresa, fica a dica aí. A treta é livre. E aí, se você quiser evitar a treta ou quiser evitar outra coisa, é possível fechar aqui a câmera, assim como também mutar a Alexa, pra que os microfones não captem nenhum tipo de som que estiver no ambiente. Bem, e agora a minha opinião, como dono do EcoShow, eu gosto muito dela. Me serve bastante ali quando eu estiver trabalhando, assim, pra pedir música, o som é muito alto, a qualidade dos alto-falantes é muito alta. Então, assim, na minha avaliação, é uma excelente aquisição, eu gosto demais. Mas eu quero saber a sua opinião. Me conta aí nos comentários qual é a funcionalidade mais legal da Alexa que você conhece. E se você acha que valeu a pena. Até mais! Tchau, tchau!